Boa tarde, senhores. Tenente Tolentino, corte bombeiro de João Pinheiro. Aqui trata-se de uma ocorrência envolvendo uma queda de aeronave, um avião monomotor que fazia o serviço de pulverização agrícola em uma plantação de cana e soja. Não sabemos o motivo da queda. No local, a vítima se encontrava já sem vida e presa às ferragens e fuzilagens do avião. Após a autorização da Polícia Civil e da Aeronáutica, nós retiramos a vítima das ferragens e a repassamos para a funerária e ao serviço de perícia civil da Polícia Civil. Fomos informados que, posteriormente, o serviço de investigação da aeronáutica vai se deslocar ainda hoje para continuar os serviços da causa do acidente.